A exposição As Idades do Brinquedo esteve em destaque no Convento dos Franciscanos, na sede da Biblioteca Municipal Tomás Borba Vieira, localizada em Lagoa, mais jovem cidade açoriana, fundada em 2012. A Biblioteca Municipal Tomás Borba Vieira é gerida pela Câmara Municipal da Lagoa e localiza-se num antigo espaço conventual de franciscanos, que data do século XVIII. A 5 de outubro de 2011 é inaugurada a Biblioteca pela Câmara Municipal e escolhe-se o Tomás Borba Vieira para patrono deste espaço. E porquê Tomás Borba Vieira? Para já, porque é uma grande pintura açoriana, é escritor, professor, pedagogo, tem um centro cultural de arte contemporânea na Calheira, é um homem que contribui para o desenvolvimento cultural e educativo dos Açores em geral, pela sua própria obra e pelas atividades e exposições que promoveu. Essa exposição inserce num programa de atividades desenvolvido pela Biblioteca Tomás Borba Vieira. Esta biblioteca tem procurado fazer um trabalho na área da educação e da cultura. Acreditamos que para fazer um trabalho de promoção cultural e de fruição cultural, importa fazer um trabalho educativo primeiro. E a educação aqui tem que ser vista para vários tipos de público. Não é só crianças, mas também adolescentes, adultos e idosos também. As várias categorias de brinquedos estiveram em exposição, desde o tradicional brinquedo popular, que é produzido manualmente pela criança, pelo seu familiar ou amigo, para uso pessoal, utilizando recursos dispensáveis que estejam ao ser dispor, ao brinquedo tradicional artesanal, feito por artesãos, este já com o intuito de o vender. Quer na forma tradicional, quer na forma artesanal, a criança reproduz o mundo que a rodeia, sendo também uma forma de preparação para o futuro, constituindo assim uma réplica em miniatura da realidade adulta pelo olhar das crianças. Esta que estamos a ver aqui é dedicada ao brinquedo popular e ao brinquedo artesanal. Existem diferenças, obviamente, o brinquedo popular é aquele que é feito pela criança, pelo adulto, de forma genuína, muito pueril, com aquilo que a criança tem à sua volta, cria os brinquedos miniaturizando o meio que a rodeia. O brinquedo artesanal já exige uma mão mais especializada, normalmente é feito por um artesão. Também há brinquedos que eram especificamente vendidos em determinada época do ano, pode falar sobre isso? Sim. As leucinhas de barro, portanto há razão, as leucinhas de barro são um bom exemplo desse tipo de brinquedos. Eram vendidos em festividades locais, em festas como o São de Cristo, Nossa Senhora dos Anjos, lá vinha o oleiro de Vila Franca com as suas leucinhas e as crianças iam colacionando de ano para ano e adquirindo uma outra peça. São brinquedos artesanais, já eram feitos para uma mão especializada, mas eram adquiridos nesse contexto muito específico. Foi muito interessante nesse trabalho de recolha termos tido um registro que é muito específico aqui de Santa Cruz. As senhoras aqui de Santa Cruz partilharam connosco um tipo de bonequinha que faziam na sua Meniníssimos, que era simplesmente um raminho de uma flor e na ponta colocavam uma cabeça que era feita com um grão de pico e o papel servia para fazer o vestidinho. Eram brinquedos e famos, eram brinquedos para a hora que cumpriam o seu único dever que era entreter. O brinquedo, apesar da sua vertente lúdica, faz parte da identidade de um povo e conta a sua história. Não se restringindo a uma comunidade, ultrapassa fronteiras, embora adaptado à realidade de cada sociedade. A nível histórico e etnográfico, o brinquedo popular é aquele que tem mais valor. O que nós precisamos demonstrar aqui é que muitas vezes aquele que não é valorizado em termos museológicos, até porque é difícil haver uma preservação deste tipo de brinquedo, quando muitas vezes é feito com as vequinhas, as bonequinhas são feitas com gatos, portanto, a nível museológico podem não ter tanto valor, mas acaba por ser muito identificativo de uma determinada região, de um determinado local. Nós quisemos valorizar esse tipo de brinquedo. E como é que nós valorizamos esse tipo de brinquedo? Para já, fazendo um trabalho de recolha junto da população. A população é que nos disse com o que é que brincava. E põe aqui algumas obras, representações, reproduções de obras de arte de Peter Bruegel, Goia, Chardin, que nos demonstram que estes brinquedos já vêm desde a antiguidade. Portanto, pegar numa fisga é estudar, ir até aos tempos em que o homem era um caçador e que o utilizava como um instrumento de caça. O que nós pretendemos também demonstrar, tem alguns apontamentos só, é que existem brinquedos que existem em vários países e que são iguais aos nossos. Temos aqui o caso do peão, do ioió, que vêm da Venezuela, mas são idênticos aos nossos. Portanto, são brinquedos tradicionais, artesanais de lá, idênticos aos nossos. Mas depois também trouxemos aqui algumas bonecas que vêm da Indonésia, da Rússia, que foram sedidos pelas embaixadas. e, de certa forma, é um veículo para estarmos o trás daquele país. Um simples brinquedo, apesar da sua componente de lazer, potencia estudos etnográficos e permite refletir acerca de certo contexto sociocultural e económico, devendo a sua sobrevivência essencialmente à partilha geracional. O que é que nós podemos fazer para preservar e incutir nas nossas crianças, que são muito influenciadas pelos meios de comunicação social e por essas novas tecnologias a recorrerem aos nossos brinquedos? Acho que nós devemos assumir o nosso papel enquanto agentes de educação e educar a comunidade. Educar a comunidade passa por realizar exposições como essa. Se repararem, essa exposição não tem qualquer tipo de proteção. Os brinquedos são para serem tocados, são para serem mexidos e quem vem aqui tem esse tipo de contato com os brinquedos. Isto é uma forma de aproximá-los. Visitas com escolas, trazer aqui centros de dia, idosos, público sénior e também as famílias. Foi um trabalho que nós desenvolvemos. Mais de 1.200 pessoas visitaram essa exposição, por exemplo. Para além desse tipo de atividades, temos que trabalhar com as famílias, se calhar as famílias irão mais para as ruas ou passarem alguns momentos ou serão a brincar com as suas crianças. O brinquedo marca assim a nossa história e tem um papel fundamental na memória da nossa gente. E quem o diz é João da Silva Amado, pedagogo e grande investigador na área do brinquedo popular. Produzindo e utilizando estes brinquedos, toda a criança foi equilibrista e pintora, ceramista e botónica, arquiteto e caçadora, lavradora e escultora, decedera e investigadora e tudo mais quanto pude aprender na principal das suas escolas, a rua. Imitando e utilizando a imaginação criadora e cooperando na produção destes brinquedos, ela incorporava a memória cultural da sua comunidade sem conflitos graves nem com os outros humanos nem com as outras espécies. Quanto a nós já sabe, prometemos voltar já na próxima semana no horário habitual do Jornal da Noite. Fique bem, um fim de semana feliz e até à próxima sexta-feira. Jornal da Noite. Jornal da Noite. Jornal da Noite. Obrigado.